Olá, tudo bem? Aqui Bispa Fernanda Hernandes e começa agora a melhor notícia do dia aqui pela Rádio Gospel FM pra todo o Brasil. É uma alegria pra mim poder fazer esse quadro e começarmos as nossas manhãs juntos, dividindo a palavra de Deus e recebendo aquilo que o Espírito Santo tem pra nos ministrar todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre reconhecimento, quando nós não nos sentimos reconhecidos. Ah, isso é tão ruim, né? Quando nós nos preparamos, quando a gente faz toda aquela expectativa e passa batido. Sabe aquele negócio que passou batido? Então, a palavra de Deus em Lucas 18, 14 diz assim, Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus falando sobre o momento daquele que quer o reconhecimento. Isso é tão importante, quando a palavra de Deus fala assim, que tudo que você faça, faça como se você faça pro Senhor. Por quê? Se você faz pros homens e você já recebeu o reconhecimento dos homens, você já tem a tua paga. Você já recebeu o que era teu. Agora, se você faz como se fosse pra Deus e até que os homens não te reconheçam, o Senhor que está nos céus, ele vai reconhecer o teu trabalho. Outro dia eu tive uma experiência muito interessante sobre isso. E o meu marido me ajudou demais, 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 demais. Eu adoro dar os estudos de quinta-feira, muitas pessoas me acompanham lá no Face, na live, que agora nós vamos fazer as terças-feiras. E eu me preparo, eu separo umas duas, três, às vezes quatro horas do meu dia pra aquele estudo da noite. Então, eu me preparei, eu estudei, escrevi, pesquisei o tema, liguei pras pessoas, vamos pro estudo e tal, e fui. Quando chegou na igreja, queridos, lá na Flórida, né, aqui, eu sei que o pessoal é muito querido, todo mundo participa, é tão bom a gente estar aqui dentro dessa família renascer. Mas, eu cheguei lá, não sei se é porque estava chovendo, não sei o que estava acontecendo, não veio ninguém. Ninguém, eu falei, acho que eu cheguei cedo. Aí eu esperei uma hora, não apareceu ninguém. Aí eu esperei uma hora e meia, não veio ninguém. Aí eu fui tentar fazer a live, não conectava o meu celular. E tudo aquilo que eu tinha estudado, pesquisado, preparado, Aí, ai, vou confessar pra vocês que eu chorei. Eu comecei a chorar, eu, ai, meu Deus! Mulher, né, meninas? Aí eu peguei e liguei pro meu marido, né? Amor, eu preparei um estudo tão lindo e me dediquei tanto. Não veio ninguém, ninguém, nenhuma pessoa. E o meu celular não funciona, eu não consigo fazer a live. Ele falou, Fê, mas você saiu de casa pra quê? Você saiu de casa pra agradar a Deus ou as pessoas? Eu falei, eu saí pra fazer isso pra Deus. Ele falou, pode ter certeza absoluta. Que o Senhor viu que você estudou, que você se preparou, que você saiu de casa, que você é fiel, que você está aí. E os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então, aquele que precisava ver todo o teu esforço, está vendo. E ele está aí com você. Olha, aquilo enxugou minhas lágrimas, curou o meu coração. E dali pra frente, parou de fazer, não fazia mais importância. Se vem um, se vem dez, se vem trinta, se vem quarenta, se não vem ninguém. Eu estou fazendo a minha parte. Então, a certeza de que você está fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, por mais que momentaneamente o reconhecimento não venha dos homens, vai chegar a hora que ele vai vir de Deus. É claro que é muito bom ser reconhecido. Receber o reconhecimento pelo esforço que nós estamos prestando. E também, nós temos que ser estratégicos. Você também não pode ficar quieto e deixar que todo mundo ganhe a fama do teu trabalho e você nunca é reconhecido. É importante você mostrar que foi você que se esforçou, que foi você que participou, até pra que você receba o reconhecimento que você espera receber. Mas, se ainda assim ele não chegar, saiba que o Senhor que nos vê em secreto, também em secreto, ele te recompensará. Não tem ninguém melhor pra nos recompensar do que o Senhor. pode ter certeza absoluta, esse é o seu maior reconhecimento diante dos olhos do Senhor. Então, essa é a minha melhor notícia do dia pra você, que você saiba que você é reconhecido sim, que você é amado, que você é querido, que você é importante, porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Eu vou ficando por aqui. Pra você eu deixo aquele beijo. Fique na paz. Fique na paz.